Eu quero saber o que vai acontecer. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não, eu não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. Só que a gente tem que correr. Isso daqui é o seguinte, o quadro de hoje é uma cirurgia plástica.